Considerando que existe um mito aí que no Mato Grosso do Sul não tem população negra. Isso é uma inverdade. Nós somos mais de 62% da população nesse estado. Então nós queremos conversar sobre aonde estão essas pessoas. O que as pessoas negras estão fazendo? Quais são as suas funções no mercado de trabalho? Quais são as oportunidades mediante a sociedade que elas têm de fato? E é isso. Nós queremos fazer essa provocação e contribuir com que as pessoas possam refletir sobre isso e mudar o seu posicionamento.